Um novo mangá do criador de Fair Tale, Hiromashima, vem aí, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo a notícia que o novo mangá de Hiromashima, se você é fã, vai chegar. A revista Shonen Magazine revelou em sua mais recente edição que o novo mangá desse autor, Hiromashima, já está em produção e vai ser lançado agora em junho. Ele vai se chamar Eden Zero e que além do lançamento no Japão vai ser publicado simultaneamente em mais 5 idiomas diferentes desde o seu começo, desde o seu lançamento. Vai ser lançado em inglês, francês, chinês, coreano e tailandês, português. Infelizmente ficou de fora da lista, mas não descartamos aí a vinda desse mangá em um futuro próximo. Olhando bem esse protagonista, ele parece o Natsu fazendo um cosplay do Grey, parece um pouquinho, né? O Sr. Mashima, eu sei que o seu traço é desse jeito, mas você podia ter inovado um pouquinho no visual do seu protagonista porque remete muito a Fair Tale. Eden Zero passa a ser publicado pela Shonen Magazine a partir do dia 27 de junho e o autor também já confirmou que trabalha no desenvolvimento de outro spin-off, mas sem dar detalhes. Então o Fair Tenho tem uma relação de amor e ódio com vários leitores aqui no Brasil. Enquanto uma metade ama, outra metade começou amando e terminou não gostando do desenvolvimento da história. Eden Zero ainda não possui uma sinopse conclusiva, mas assim que sair alguma coisa que eu tiver alguma novidade, trago as informações aqui pra vocês. Mas vindo desse autor, espere por um bom fanservice e boas lutas no melhor estilo Shonen. Sempre vejo bastante nos comentários as pessoas falando que teve uma involução de Hiromashima, as suas primeiras obras eram excelentes, foi tendo uma decaída conforme o lançamento, então dizem que talvez a Eden Zero seja pior do que Fair Tenho. Então, temos que esperar, não tem como, tem que ler ali a obra pra ver o que vai vir. E você, o que acha de Fair Tenho? Como você acha que começou e terminou? Ou você já começou odiando desde o começo? Ou gostou de tudo? Deixe a sua opinião, você acha que foi a melhor obra dele? Ou alguma obra anterior de Hiromashima te surpreendeu mais? Você acha que teve sim uma involução desse autor nos seus lançamentos? Foi caindo um pouquinho no ostracismo e perdeu um pouco a mão das suas obras? E o que esperar desse mangá? O que você acha que vai vir aí? Deixe nos comentários. E olha, não esquece de entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, pra gente trocar uma ideia e bater o papo. Trazendo mais novidades pra vocês logo mais aí sobre essa obra, assim que tiver uma sinopse completa, ou eu ler pelo menos um volume que tiver lançado, eu trago pra vocês mais algumas notícias. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, joinha, compartilha com os amigos. Fiquem ligados, até a próxima e fui!